De tantas fantasias que vivemos O melhor é que já vivemos Acreditem hoje eu só me lembro Nosso amor é tipo luz da lua Bate bola baixa moça estou contigo Eu e tu, tu e eu Para sempre nosso amor é infinito Só desfrute desse amor Leva-te na lua Leva só na lua Se eu quiser aparecer Se eu quiser aparecer Leva-te na lua Leva só na lua Se eu quiser aparecer Se eu quiser aparecer Todos me levantam na lua Eu agradeço o meu amor Tu e eu temos uma coisa pra falar Muita saudade Sentado no quarto Só desfrute desse amor Baby, me leva-te na lua Promessas falsas tu não faz Hoje promete-te na lua Hoje prometes que me leva Se um dia Se eu quiser aparecer um dia Ah, e elas me levam 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 Se eu quiser aparecer Se eu quiser aparecer Leva-te na lua Se eu quiser aparecer Enzo no beat Leva-te na lua Se eu quiser aparecer Enzo no beat Leva-te na lua Se eu quiser aparecer Se eu quiser aparecer Que não sei Que não sei Se eu quiser aparecer Om Se eu quiser rifle É Se eu quiser а